Será que Vladimir Putin está perdendo a guerra na Ucrânia? Bom, depende do ponto de vista. Em termos do que o presidente russo esperava desse conflito, são muitos os fracassos. Não é segredo que o Putin apostou alto em uma guerra contra a Ucrânia. Ele achou que, em questão de dias ou semanas, poderia tomar a capital ucraniana, Kiev, e conquistar o país vizinho. Mas não foi isso que aconteceu. A guerra já dura mais de três meses. E apesar de muitas mortes de civis ucranianos e de cidades devastadas, a verdade é que o Putin acumula derrotas não só militares, mas também geopolíticas. Nesse vídeo, vou falar de algumas delas. Primeiro, tem um aspecto militar. A Rússia atacou com força a Ucrânia em 24 de fevereiro, mirando cidades importantes e estratégicas, incluindo Kiev. Mas falhas de planejamento, logísticas e militares frustraram os planos de Moscou de tomar a capital. E as tropas russas acabaram recuando. Putin foi obrigado, então, a mudar sua estratégia de guerra e se voltou para o leste ucraniano, onde tenta tomar a região industrial do Dombás, como mostra esse mapa aqui. Ali no leste, separatistas apoiados por Moscou têm lutado contra as forças ucranianas desde 2014. Pode até ser que Moscou consiga sair com algum tipo de vitória territorial, mas nem isso é certo. E se você levar em conta o que o Putin queria inicialmente, ele está sim perdendo. Em parte, o presidente russo não contava com uma resistência tão feroz dos ucranianos, nem com um apoio tão maciço de outras potências em termos de armamento. Pega os Estados Unidos, por exemplo. O país já aprovou bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, compartilha inteligência, envia armas pesadas como tanques e artilharia de longo alcance e treina soldados ucranianos em território europeu. A Europa é outra, que se aliou à Ucrânia nesse conflito. A União Europeia também tem enviado valores exorbitantes de ajuda militar ao país. E a guerra fez a Alemanha voltar atrás em sua tradição de não enviar armas para regiões de conflito. Ucrânia é completamente mobilizada. E também é backedado por, o mundo mais capaz de, por far, militar aliança. Então, isso é da perspectiva de uma perspectiva. Ucrânia, particularmente durante o ano passado, têm aprendido um grande grande sobre como exercício de commandos e control. Eles devolvam commandos e control para os altos altos. E, mais importante, Terry, é a moral componente. Ucrânia defendem sua casa contra um vício e bruto inimigo. E eles são. E, enquanto os russos 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 não têm muito ideia do que eles estão fazendo, e, de fato, os líderes russos russos não têm nenhum foco estratégico. Então, desde a perspectiva física, concepcional e moral, a Ucrânia é uma força de luta em força. Autoridades americanas e europeias ainda disseram que conselheiros militares russos não estariam falando a verdade para o Putin sobre o mau desempenho militar da Rússia na guerra. Um diplomata europeu afirmou que o presidente russo achava que as coisas estavam indo melhor do que realmente estavam. E esse seria o problema de se cercar de homens que só dizem sim. Outro aspecto a se observar é no campo geopolítico. Fontes do Kremlin diziam esperar que a invasão da Ucrânia desunisse o Ocidente. Mas, na verdade, a guerra teve o efeito contrário. O eixo Estados Unidos-Europa está mais unido do que nunca. Países historicamente neutros, como a Suíça, romperam sua neutralidade. E a OTAN está ainda mais forte e prestes a ganhar dois novos membros, a Suécia e a Finlândia. A adesão finlandesa vai simplesmente dobrar a fronteira terrestre que a OTAN compartilha com a Rússia. Só lembrando que Moscou atacou a Ucrânia, em parte, para impedir a OTAN de se expandir, já que Kiev vinha ensaiando se juntar à aliança. Ou seja, um tiro no pé. Bom, se o que o Putin queria era reposicionar a Rússia no mapa global como o grande império que foi um dia, o que ele conseguiu até agora foi transformar o país num pare internacional. O próprio comandante russo já admitiu que Moscou está agora em guerra contra o mundo inteiro. Na Rússia, dá pra dizer que o Putin ainda tem apoio à guerra, mas é importante lembrar que o Estado tem um controle estrito das informações que chegam à população, o que só piorou depois da invasão da Ucrânia quando a mídia independente foi sucessivamente amordaçada. Ao mesmo tempo em que parte da população apoia o conflito, o país tem visto uma debandada de artistas, intelectuais e profissionais da mídia. Não existem números exatos sobre quantos cidadãos já deixaram a Rússia, mas uma coisa é certa. Nesses três meses desde o início da guerra, o país vive seu maior êxodo desde a Revolução de outubro de 1917. Em termos econômicos, as projeções são péssimas. Tudo indica que as sanções impostas pelo Ocidente em resposta à guerra vão sufocar a economia russa. Embargos de importação e exportação devem levar a uma queda brusca na produção industrial, já que muitas indústrias russas dependem de insumos estrangeiros. Além disso, um grande número de empresas têm deixado o país ou suspendido suas atividades. Já redes gigantes como McDonald's e Starbucks anunciaram sua saída definitiva da Rússia. Lojas de marcas internacionais fecharam e os centros comerciais estão praticamente vazios. As sanções também podem ser sentidas nos preços dos bens essenciais, que não param de subir. Mas um dos maiores golpes para o Putin pode ser em relação à energia russa. Com os ataques à Ucrânia, potências ocidentais, que ainda dependem fortemente do petróleo e do gás russos, como a Alemanha, se apressam para encontrar alternativas. A União Europeia avalia, inclusive, um embargo de petróleo. Mas, segundo especialistas em termos de impacto econômico, o pior ainda está por vir para a Rússia. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, visite nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. 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 Tchau.